Gente, olha só que legal o resultado desse estudo. Esse aqui foi um estudo que conseguiu demonstrar, e o que é difícil na medicina, mas conseguiu demonstrar o benefício da alimentação na proteção cardiovascular. Por que isso aí é difícil? Porque é complicado, por exemplo, dizer assim, ah, comer tal coisa faz bem, porque a pessoa não come só aquilo, ela come outras coisas, então muitas das vezes ela pode comer uma coisa que faz bem e comer outra coisa que faz mal. Por exemplo, nesse estudo aqui ele está falando sobre azeite de oliva. Então tem pessoas que fazem uso de azeite de oliva, que o estudo aqui já, logo dando spoiler, foi bom o resultado, mas aí de repente ele pode comer uma coisa que faz mal, sei lá, come, adora comer pizza toda noite, e aí acaba perdendo a vantagem. Gente, eu corro de pizza, tá? Eu corro pizza, mas tem muito carboidrato, e a medicina já está consciente, já sabe que realmente o excesso de carboidrato faz mal. Mas vamos aqui ao resultado do estudo que realmente interessa, que é uma notícia boa para os amantes do azeite de oliva. Gente, olha só que legal esse estudo, um estudo que conseguiu comprovar o benefício do azeite de oliva na proteção cardiovascular. Isso é difícil na medicina, não é fácil fazer um estudo que consiga comprovar, porque falar é uma coisa, comprovar é outra, o benefício de algum tipo de alimento, ou a supressão de algum tipo de alimento, no benefício cardiovascular. Vamos aqui para o estudo, e os amantes do azeite de oliva vão gostar de saber. Esse aqui é o título do estudo, consumo de azeite e mortalidade total específica da causa. Vamos aqui aos dados. Lá em 2020 foi publicado no Jack, um estudo que ele avaliou mais de 61 mil mulheres. Gente, é muita gente no estudo, são 61 mil pessoas. Por que a pessoa fala assim, não, porque fulano faz isso e faz, ele se sente bem, fulano come tal coisa e faz bem. Tá, tudo bem, ali é o estudo de um caso, aqui não, são 61 mil pessoas. Então, dá para sentir a importância do estudo, e quando ele mostra algum resultado, é porque muito, muito provavelmente, é aquilo ali mesmo. Então, nesse estudo, o que foi que ele avaliou? Ele acompanhou aqui profissionais da saúde, esse aqui é o estudo das enfermeiras, que consumiam 7 gramas ou mais, seria meia colher de sopa de azeite de oliva diariamente, versus o grupo que não consumia azeite de oliva. Esse grupo aqui, a gente foi acompanhado durante 24 anos. E agora vamos aqui ao resultado do estudo. O grupo do azeite de oliva teve 14% menos risco de doença cardiovascular e 18% menos risco de doença cardíaca coronariana. Então, olha só, o simples fato de você colocar na sua alimentação azeite de oliva, reduz ali, vamos dizer, vamos colocar em média de 15% o risco de ter complicações cardiovasculares, só para colocar azeite de oliva na sua comida. Nossa, notícia boa, né? Então, vai todo mundo começar a comprar azeite de oliva, mas calma lá. Para, 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 para! Para tudo aí! Tem mais coisa para você saber, não é tão simples assim. Outro dado aqui importante, que o efeito foi mais acentuado naqueles que já eram hipertensos, né? Que já tinham hipertensão. E aqui que vem o detalhe. Quando os participantes do estudo substituíram a gordura saturada, manteiga, leite, gordura leiteira, então coloca aqui o queijo, por 5 gramas de azeite ou gordura monossaturada, houve um risco de 5% a 7% menor de doença cardiovascular. Então, assim, azeite de oliva faz bem? É claro! Eu acho que faz. Mas aí eu fico agora na dúvida. Foi o azeite de oliva que fez a redução do risco cardiovascular? Ou foi retirar as outras substâncias, derivados do leite, gordura animal, que reduziu o risco cardiovascular? Porque o que eles fizeram foi substituir. Não, esse grupo não... Tu vai parar de comer isso e vai colocar azeite de oliva. Agora ficou na dúvida. Eu, sinceramente, agora... Mas, assim, o fato é que o estudo está falando bem aqui do azeite de oliva. Então, quem gosta de azeite de oliva, aí é uma boa notícia aí para vocês. Principalmente nos pacientes hipertensos. Então, se você é hipertenso, vamos colocar aí o azeite de oliva como fazer parte do seu tratamento da sua hipertensão. Porque isso aí vai reduzir o risco cardiovascular. E temos mais notícia boa. Olha só, não é só isso, não. Além da redução da mortalidade, né, por todas as causas, mortalidade cardiovascular, também houve redução para mortalidade por câncer, para mortalidade neurodegenerativa, inclusive no demência e mortalidade respiratória. Então, mostrando que o azeite de oliva não é só para proteção cardiovascular. Tem proteção contra câncer, proteção contra demência, doenças da parede respiratória. Quando o azeite substituiu a gordura animal, então, olha só o que está falando aqui, substituição. Então, aí a gente coloca aqui, margarina, manteiga, maionese, gordura leiteira. Houve uma redução adicional de 13% a 19% da mortalidade. Houve uma redução da mortalidade quando azeite substituiu outros óleos vegetais. E a gente coloca aqui como conclusão, isso apoia a recomendação de que deveremos obter a maior parte dos nossos alimentos de plantas antes de animais. E aí é felicidade para o grupo dos vegetarianos. Resumo aqui da história. O azeite de oliva reduz a inflamação, porque tudo começa na inflamação. Então, quando a artéria inflama, ela traz o colesterol para a Itupi. Reduz a pressão arterial e melhora a função endotelial. Função endotelial, talvez você não esteja entendendo, é o seguinte. Dentro da nossa artéria, nós temos uma membrana que envolve, dentro da artéria, é como se fosse uma frigideira de teflon. Sabe quando a gente coloca o ovo, porque ele não gruda, porque o teflon não deixa grudar? Então, seria que o teflon seria um endotelial. Ele tem uma função de proteger para não deixar dele a gordura. Então, ele melhora isso aí. Melhora a sensibilidade à insulina, quer dizer, diminui o risco aí para diabetes, e aumenta o colesterol bom, o colesterol HDL. E a recomendação que eles dão é de meia a uma colher de sopa diariamente. Diariamente. Entendeu? Você entendeu, velho? Então, vamos aqui para as conclusões finais desse estudo. Então, o estudo mostrou que azeite de oliva faz bem para a saúde, mas que o certo é você substituir. Parar de usar gordura leiteira. O que é gordura leiteira? Requeijão, queijo, parar de usar manteiga, margarina e usar azeite. Pô, doutor, mas colocar azeite de oliva no pão... Gente, eu nunca testei, mas acho que não fica gostoso, não. Mas eu conheço gente que faz isso. Mas esse aí é o correto. O que você quer ter saúde é isso. Se você não vai conseguir fazer, que é difícil fazer essa mudança de uma hora bruxa, ah, não, agora eu vou mudar, agora eu vou fazer isso. Normalmente, não é assim que é feito. A mudança é progressiva, ela vai ao longo dos anos. Então, o que eu recomendo? Começa a ter o hábito de colocar o azeite de oliva na sua alimentação. Começa a ter o hábito de reduzir a quantidade de gordura de origem animal, margarina, manteiga. Ah, doutor, mas eu já vim falar que a manteiga faz bem. Está aí o estudo mostrando que não. Faz bem o azeite de oliva. Os derivados do leite. Mas na medicina é muito complicado. É muito complicado falar sobre estudo envolvendo a alimentação, porque eu tenho um padrão alimentar, aquela outra pessoa tem outro padrão, tem outro padrão. É diferente do remédio. Dá um remédio para tudo. Um grupo usa o remédio, outro grupo usa placebo. Quando é alimento, não. Alimento é uma coisa muito complicada de conseguir provar. Mas o azeite de oliva está aí o estudo mostrando que é benéfico. Então, se você já curte o azeite de oliva, mais um motivo aí para você ficar alegre. A você que não curte, não tem o costume, quem sabe não está na hora de começar a repensar e colocar aí na sua alimentação, colocar no seu prato o azeite de oliva. Eu espero que você tenha ajudado, que você tenha gostado do assunto. Se você gostou, curta, compartilhe com seus amigos. Principalmente para aquele que gosta da azeite de oliva, você conhece. Compartilhe com ele, vai gostar de saber desse vídeo. Um forte abraço. Até o próximo vídeo. Deus abençoe você e toda a sua família.